Olá pessoal daqui, estamos novamente com ela, a Caterineis e Renata Kirtain, o reencontro. Toda vez eu falo isso, né? É muito lindo. Tô ficando envergonhada. Ah, até parece! E aí, Renata? Então, começando, a gente já esteve junto no São Paulo Fashion Week, agora no Rio Moda Rio, também que é um evento muito importante pro Rio de Janeiro, né? Ter de volta o evento de moda. Graças a Deus, eu adoro, porque eu tava falando ali afora numa entrevista, eu sempre participei desde o primeiro, faz o que, 13 anos que eu participo, e eu acho que é importante ter esse retorno no Rio, porque o Rio de Janeiro, querendo ou não, ele representa muito o Brasil, né? Um país tão tropical, tão alegre, tão energia pra cima, sol, né? Calor. Por que não o Rio de Janeiro, né gente? Tinha que ter de volta o Rio de Janeiro, moda... Com toda certeza! Então, vamos fazer um bate-pronto aqui, a diferença da moda do Rio pra São Paulo? Nenhuma, eu acho que são todas iguais, todo mundo se veste igual, todo mundo compra roupa igual, eu acho que é a mesma moda, a questão só que São Paulo tem um pouco mais de frio do que aqui, mas o que eu passei de frio essa semana, a gente garanta que o Rio de Janeiro também tem frio, tá? Então, vamos lá, uma outra pergunta, aproveitando, o Rio de Janeiro tá frio. Tá frio. Como uma mulher pode se manter sensual e elegante com esse frio do Rio de Janeiro? Ah, meu filho, me segue no Snap e no Insta que tu vai saber! Beleza então, Renata, obrigada! Obrigada! Ah, e uma peça de roupa, que é peça chave pra você, que tá sempre com você? Você que viaja bastante... Eu sempre tenho ou uma lingerie linda ou uma roupinha de dormir linda, eu amo! Sabe tipo umas camisolinhas assim? Eu sou apaixonada, tipo lapela, adoro, tipo... Ai, eu amo roupinha de dormir, porque eu acho que mulher tem que ser feminina até na hora de dormir. E pra usar, assim, uma peça chave que combina com tudo, que você pode usar desde um lugar mais chique, ou lugar mais comum? Ah, um pretinho básico, um pretinho básico. Eu acho que vai com tudo, dá pra pôr desde com rasteira, uma bota, uma jaqueta, um casacão, uma pastimina, salto, tudo, 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 tênis, tudo. Então tá certo, essa foi a elegante Renata Quita, hein? Beijo! Novamente aqui com a gente, um beijo gente, valeu! Obrigada!